E o céu, Márcia, também ficou colorido com as queimas de fogos na região de Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão, os moradores de vários bairros comemoraram a chegada de 2024 e você acompanha agora na reportagem de Gustavo Batista. No pico do Planalto Verde, muitos fogos e comemoração pela chegada do novo ano. Festa também no Parque Ribeirão. O centro não foi diferente. As luzes ainda iluminaram o céu da Zona Norte, no Ipiranga. Quem estava em prédio teve visão privilegiada da chegada de 2024. Márcia. 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 Márcia.